Boa tarde a todos, com alegria e com satisfação que nós vinhamos aqui para apresentar o Bruno, uma atleta com formação toda no Internacional de Porto Alegre, acostumado a versões de base no Brasil, e recentemente, desde o ano integrado ao elenco de profissionais do Internacional, tendo atuado já na equipe do campeonato gaúcho, e em conversas com a própria diretoria e com a função técnica do Internacional, a gente buscando informações, o matleta é versátil, que tanto joga como extremo pela direita, e também chegou a atuar como lateral direito, então é um atleta polivalente que nos dá mais de uma opção para a comissão técnica. Nós conversamos com o Roberto, e o Roberto também trouxe uma informação, todas muito positivas, e a gente conseguiu finalizar agora o Bruno, que possa adiantar junto com o Eric, que completa o nosso elenco para o Campeonato Paulista, o Bruno tem um bom contrato de empréstimo até o final do ano, já posso deixar adiantar para vocês também que ele integra o público do Campeonato Brasileiro da Série B, de dar as boas-vindas, de agradecer pela confiança no nosso trabalho, de poder juntar-se a nós agora neste momento, para que a gente consiga os nossos objetivos. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Melo, do Jornal Tribuna. Você chega bem apresentado como sendo um atleta que atua em dois setores, do lado direito, na ponta, ou com atacante, ou com o atleta que estava no Campeonato Gaúcho, e chega com a possibilidade já de começar a jogar, já na segunda-feira, porque o Botafogo está sem a sua lateral direito. Como é essa expectativa que você tem de chegar, praticamente, para vestir a camisa titular, em um campeonato como o Campeonato Paulista, em um campeonato pegado, em um campeonato de eficiência, da vez mais difícil para a gente? Boa tarde. Primeiramente, estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, e também estou a conseguir vestir muito grande, em um campeonato de eficiência na camisa, e espero que veja quando joga isso aqui, e tem uma sequência, jogando, e estou à situação, como é um ataque na lateral, se tiver que jogar, eu vou jogar. Bruno, acredito que, a primeira vez que você sai de Porto Alegre, como que é essa experiência, como que foi essa conversa com o Botafogo, que te convenceu a vir para ele ir ao preto? É a primeira vez que estou saindo de lá, estou muito feliz, é um desafio para a minha carreira, e certeza vai dar bons produtos aí. Bruno, boa tarde. O que você falasse das suas características, e explicasse essa questão de ser lateral e também atacante? Você começou com um atacante, ou começou com um lateral? Quando você virou um lateral, ou quando você virou um atacante? E quais são as suas características? Bom, eu sou um jogador que é bastante competitivo, que gosta de atacar, gosta de fazer gols, e sou muito competitivo também na parte presensiva, ajudo bastante a equipe. Comecei com o lateral direito, quando era o menorzinho, e o meu treinador me puxou para dar frente, e ele acabou danciado. Bruno, bem-vindo aqui, boa tarde, bem-vindo ao Botafogo, Ribeirão. Queria saber de você, que você falasse, acho que isso tem uma ascensão muito rápida, porque você começou ano passado jogando uma Copa São Paulo, e foi com o Brasileirão de aspirantes, e agora você já vai disputar o Campeonato Regional, que é o mais disputado, ou melhor, do país, sem ver para ninguém. Como foi essa ascensão para a sua carreira, e se você tem noção do tamanho da responsabilidade, de chegar agora, faltando só quatro rodadas, e o time está brilhando para não cair? É uma responsabilidade muito grande, então, mas estou bastante focado, estou prometido aí com o clube, vou dar sempre o meu melhor, para que tudo dê certo. Bom, desculpa, eu já cheguei atrasado, eu estou ofegante. Fala um pouco da sua história, para a gente ler, você foi revelado pelo Inter de Porto Alegre, qual é a sua idade, qual é a sua história do futebol? Bom, eu comecei com o Inter em 2013, e estava sete anos lá, e boa parte da minha base foi no Internacional, e comecei lá, quando cheguei, era muito novo, e era estranho para mim, porque eu nunca tinha saído aqui do Inter de Minas Gerais, e foi bastante complicado no começo, mas depois foi me acostumado com o Porto Alegre, com meus amigos lá, e foi até acompanhando o Campeonato Paulista, o que você sabe sobre o Botafogo? Eu sei que o Botafogo hoje não vive uma fase muito boa, mas tem muitos jogos ainda pela frente, acredito que vamos fazer bons jogos, e sair dessa fase. Bruno, com outras datas, ser de bom dicião, se não me engano, em Minas. Como é que surgiu essa oportunidade para você, como você falou, no interior de Minas, vai para um grande clube do Brasil, lá em Porto Alegre, um ambiente, um lugar totalmente diferente, de onde você nasceu, e se esse ambiente de entrevista coletiva, ele é uma novidade para você, você está um pouquinho nervoso? Sim. Então, bom, saiu do meu último treinador, que apareceu, e acabou correndo atrás para mim, de vários testes pelo Brasil, e o Inter foi um deles. Acabei indo para lá, acabei mostrando o bom futebol, e acabei ficando filmado. Há quantos anos? 20 anos. 20 anos, né? Profissionalmente, você jogou pelo Inter? Fiz dois jogos. Dois jogos? Cara, aqui é profissional, é paulista, tem um rebaixamento, e você vem assim, mesmo que para tentar ser também um salvador, com a galera que está aí. É muita informação ao mesmo tempo? O que você achou da estrutura do Botafogo? Foi uma estrutura muito boa, eu já tinha conversado com uns amigos meus, na Porto Alegre, que também jogaram aqui, e cara, eles falaram muito bem daqui, eu gostei muito também, muito bem.